J.H. Cameradita 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 Oh, que eu Amor e da o O, 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 o. Ime estim shibotot vi e parti Partimos, ver toni, tres e narti Saganossa, Amsterdam, Pirisa Siçkon e son condu e obiça Sobervani! Para Wikito, eu vou começar especialmente A vontade de Maria O que você quer que ele ou... A câmera para filmar, Wikito... O que você quer falar com o povo! Amém. 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 Yoni, 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 yoli, yoni, no! Yoni, 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 lili, li, 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 li… Ohoho! I got anés, I got oxío, I gotü de karekis! O que você é queira? Música Se inscreva no canal 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 E aí 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 É um dos acalos do Flavira 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 Zacalo Flavira Bastır 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 Aynı sonuna kalırla Bastır 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 Yasa 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 Bindädme president Yasa Amém. 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 Prodúšajme specialno za Manusia. 20 точки za orkestr. Orkestr od Čakov, Manusia, 20 точки. Dali EUR, dali Pauti, njema problemi. Jese! Jese Kalo! Sve cao zračne na Volmatia, Volmatia! Hajde, Marusia! Pajte, Marusia! Pajte, Marusia! Pajte, Marusia! se veb, Marusia! Sve precisit andet! Kajte, Marusia! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? Luz da Zocata da Sica Luz da Zocata Siçke smegoran, luto se so I took nama hendene, nito moga I fali, iman, nama li, ama I atrap toshtan se posna vo Arkadaşlar, gelio Farko mata ganta e goio VAR MIO YOK, VAR MIO YOK, VAR VAR PARAÇO Ibedo, ibedo, ibedo e marka Yes, 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 olata, olata e marka Yes, 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 ibedo, ibedo e kalor e Kolata, kolata, olata e marka A CIDADE NO BRASIL Amém. Colata, colata, colata e pôr-se Calo, calo, esnambu, calo, 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 calo Calo, 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 cal Amém. 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 O que é isso aí, o que é isso aí, o que é isso aí? Vá comata garna, eu, coi, já. Sabevrvani, tipo dozame, zama aqui, a asco. Zalaj, gulhevija, jovek, za joveka, jovek. Vá comata garna, eu, coi, já. Vá comata garna, eu, coi, já. Vá comata garna, eu, coi, já. Vá, vá, para, cho. Solo, prozame, speçalo, bovkaloto, za enişteto, speçalo, za najvelikiha, najslabija, najmožlija. Originalno. Vá comata garna, eu, coi, já. Vá, vá, para, cho. Ime to, ime to, ime to je asco. Vas, 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 vas. Mikro, po sobe, krafter. Vá, cho, já, coi, já. Ime to, ime to, ime to je asco. Vas, 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 vas. Tu sobe, te samo, krafter. Yes, yes, yes. Agam, 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 osco, agam, sandmar, syljanda, ti de, adaham, gese, amadite. So, 사�anaj krasivata sestra, Loni 고. Na Sepia. Zavoni to speçalo. Princese kimi ka sev-ud ba. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E Germania Um abraço para você Kurtarın asalarında, ben sahibim oldum sonunda Aynayalım odambarada Aperom diye sagay dayatem, ay be canım bursa be Namam elime katmiste, sagay çakassi derde Aynayalım odambarada Benim babam, babaların babasıdır Benim agam, agaların agasıdır Benim dinlerim, dinlerim yaşadır Benim ailemin şanı çoktur Benim babam, babaların babasıdır Benim agam, agaların agasıdır Benim anam, anaların anasıdır Benim ailemin şanı çoktur Bas, 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 indi kütlesin Bizi çekeme yönden dinlesin Nasıl yaşanırmış, bize görsün Bakın, bakın, hayatıma özelsin Özellikle, miyazinin babası için gelsin Bizi çekeme yönden dinlesin Nasıl yaşanırmış, bize görsün Bakın, bakın, hayatıma özelsin Benim babam, babaların babasıdır Benim agam, agaların agasıdır Benim anam, anaların anasıdır Benim ailemin şanı çoktur Benim babam, babaların babasıdır Benim agam, agaların agasıdır Benim dinlerim, dünyaların dünyasudur Benim ailemin şanı çoktur Bas, bas, indi kütlesin Bizi çekeme yönden dinlesin Nasıl yaşanırmış, bize görsün Bakın, bakın, hayatıma özelsin Bir bas, bas, indi kütlesin Seni çekeme yönden dinlesin Nasıl yaşanırmış, bize görsün Bakın, bakın, hayatıma özelsin Aynen, bu dışarıza başla dayan yasin Aynen, bu dışarıza başla dayan yasin Baba, babaların babasıdır Haydi, bu dışarıda E então, aqui está o meu pai, o meu irmão, eu quero agradecer com o meu irmão. Eu sou o Rick Amensi, ele é o meu pai, ele é o meu pai, eu sou o Moze. E aí, estão lá, aí, trabalham, e nós não é difícil, mas todos nós estamos para o pai. E um grande fiozinho, ele é o meu pai. O que é o meu pai? O que é o meu pai? Agora, nos agradecemos a outra pessoa. Ai Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal E aí 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 Olha só Por doção, nós começamos a chegar Música São vrmãi! São, na cita insalvite, se abraçadão seus amigos, todos os seus. E é uma grande parte! São vrmãi! Trabalhamos com o colega, até mesmo do esminho! Se inscreva no canal. Amém. 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 O que é isso? Arkanaslar, geliyor Alkubatı kartayı, koyuyor Var mı yok, var mı yok Var var, varla, aynı misti Alkubatı oldest D32 28 magistrani e 200 verigi magasini Jasha Vai, bata! Show! Show! Bezzi! Blanca, te beboço! Sobermari Proudlžame za čovek 28 magistrani 500 verigi magasini I prudlžame ki čeka Vajde, bata! Vajde, bata! Vajde, bata! Jasha, jasha Joh, joh Vajde, bata! Vajde, bata! Vajde, bata! Vajde! Jasha� Vajde, bata! Vajde, bata! Vajde, bata! Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL